E é importante que a gente permita que somente as coisas positivas nos influenciem, que somente as ações positivas nos influenciem e as ações negativas sejam questionadas, sejam combatidas, mas que não nos desviem dos nossos propósitos. A nossa felicidade está relacionada exatamente ao que a gente quer, o sucesso do nosso convívio diário com todos está intimamente ligado ao que a gente quer. O que você quer? Você quer viver num ambiente que é só de briga, que é só de encrenca, só de desarmonia ou você quer viver num ambiente diferente? Então o que você vai deixar se influenciar? E aí é aquele negócio da nossa atmosfera mental, o que é a nossa atmosfera, o que povoa a nossa atmosfera mental? Aonde nós buscamos tudo isso? Aonde nós buscamos coisas positivas? Sempre, sempre e nunca de forma diferente, naquilo que a doutrina cristã nos coloca. O evangelho é a base para que possamos, de alguma forma, nos influenciar somente pelas coisas positivas. Passar a enxergar os outros de forma diferente, mas necessariamente através do evangelho de Cristo. Não existe outra forma de que nós não sejamos positivamente influenciados. E permitir isso é muito fácil, permitir isso é querer mudar, é querer que o nosso convívio familiar, que as nossas diferenças com aqueles que habitam conosco todos os dias, o mesmo teto, e que nós escolhemos para que habitassem conosco, para que entrassem no nosso caminho, para que testassem a cada um de nós, e para que com tudo isso nos ajudasse a crescer, a única forma da gente estar muito tranquilo com isso, e isso é amparado na doutrina de Cristo. Para a gente concluir, esses nossos conflitos nos são colocados, não ao acaso, não por azar, não por castigos, mas sim pela corresponsabilização das nossas atitudes lá atrás, de alguma coisa que nós deixamos para trás, de alguma coisa que nós não fizemos de correto ou não fizemos dentro daquilo que era o combinado. Teremos inúmeras oportunidades de poder reparar isso, teremos inúmeras chances, pela bondade infinita de Deus, de fazer com que isso seja começado e terminado. Compete a nós, quando nós queremos fazer isso? Um dia teremos que terminar o trabalho que começamos, deixar as pendências que existiam, de ordem pessoal, de relacionamentos, de afeto, de qualquer tipo de pendência que existiu, teremos que um dia zerar tudo isso daí. Compete a nós saber quando nós queremos fazer isso. Se a gente quiser o mais rápido, Jesus veio e mostrou para a gente como fazer. Basta a gente estar procurando isso. Obrigado pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.